Oi gente, vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre o comprimento do meu cabelo, sobre o crescimento do meu cabelo nos últimos tempos Eu não fiz um roteiro pra esse vídeo, mas como é uma coisa que sempre rola nos comentários Ah, esse gol tá crescendo, nossa, ficou cresceu, como cresceu, quem você fez, eu resolvi fazer um vídeo falando mais sobre isso Pode ser que fique confuso, pode ser, porque eu não fiz roteiro, eu não separei pauta, eu não fiz nada Só liguei a câmera e tô aqui falando, né? Vocês sabem, tem alguns meses, eu não sei, gente, quantos meses tem que eu cortei o cabelo, mas eu vou ver Pera, eu vou ver agora, deixa eu ver na foto, né? Que eu tirei quando sai do salão Ó, eu cortei ele no dia 1º de junho, hoje que eu tô gravando esse vídeo, é dia 14 de novembro Então tem junho, julho, agosto, setembro, outubro Tem 4 meses aí que eu cortei meu cabelo E cortei, porque vocês sabem, tipo, covid, meu cabelo caiu, ficou fraco, tô em toda essa trajetória aqui no canal E aí um dia eu fui pintar meu cabelo em casa e ele quebrou, tipo, muito E aí eu cortei, cortei ele algumas vezes depois dessa quebra que eu tive E a última vez que eu cortei foi a vez que eu cortei mais curto, que foi no dia 1º de junho De lá pra cá eu tive uma dificuldade no começo de me adaptar com o comprimento do cabelo Depois eu super amei, hoje eu tô super satisfeita, inclusive eu tô num momento difícil Porque ele tá naquele comprimento intermediário Ele nem tá longo e ele nem tá do tamanho que ele tava Então fica meio complicado arrumar penteado, um jeito que fique legal Mas eu decidi que eu não vou cortar de novo, curtinho Porque eu quero que ele cresça até o meu casamento Porque eu queria muito casar com o meu cabelo longo como estava, né? O meu cabelo tava batendo na bunda quase Sei que talvez ele não vai chegar naquele comprimento Mas eu quero ele o mais longo possível até lá Então até lá eu vou cortar pontinha e fazer tudo que eu sempre fiz Mas meu cabelo cresceu, gente, eu vou ver se eu consigo colocar É que no começo eu não tava usando, quando eu cortei Eu não tava usando ele liso, eu tava usando ele só com o baby Porque liso eu não tava curtindo Mas enfim, ó, acho que dá pra perceber que ele cresceu, ó Ele tá aqui batendo na altura do meu peito Na altura do meu mamilo aqui E ele tá do tamanho que ele estava antes de eu cortar Antes de eu cortar ele tava desse comprimento e aí eu cortei E agora ele chegou de novo no comprimento que tava antes O que eu fiz? Gente, eu acho que essa vez foi a única vez que eu cortei o cabelo E eu não fiquei naquela ânsia de fazer o meu cabelo crescer Tipo, eu realmente deixei a natureza agir Eu continuo pintando, vocês veem, né? Vocês veem nos stories Faço a minha raiz em casa, tonalizando de comprimento e pontas Não faço descoloração Sigo fazendo o cronograma do meu jeito Então eu não tenho uma tabela de cronograma Eu sinto o que o meu cabelo precisa E vou lá e faço aquela etapa Tenho usado produtos para crescimento capilar Mas não tanto Então eu tenho usado a máscara Furacutino Tenho usado o suplemento capilar Tenho usado o da Lola Tenho usado alguns produtos que têm esses ativos de crescimento capilar Mas não estou super focada no Projeto Rapunzel como eu era antes, né? Dessa vez eu resolvi deixar realmente a natureza, o meu corpo Fazer o meu cabelo crescer Lavo o meu cabelo frequentemente Eu não lavo mais dia sim dia não por uma questão de tempo Mas mais ou menos a cada dois dias eu lavo ele Sempre que eu lavo eu trato Então tenho usado shampoo detox, shampoo mais reconstrutor Não estou usando nenhum shampoo para crescimento de fato Não estou nenhum dessa vez Tenho usado shampoos normais mesmo Do meu dia a dia Máscaras, estou usando máscaras Principalmente máscaras fortalecedoras Por conta de tudo que eu passei Eu preciso que meu cabelo fique forte E tenho sentido uma redução muito grande na quebra Hoje em dia eu penteio e meu cabelo não cai Mas tequinho, pedacinho E tenho usado pouco Máscaras de crescimento Então às vezes a gente fica muito naquela nóia De comprar todas as máscaras de Projeto Rapunzel que existem E elas vão sim te ajudar Óbvio, elas vão dar essa força Acelerar esse crescimento Mas não é só isso, gente Alimentação saudável Eu não uso mais, não tomo mais o suplemento que eu tomava oral As vitaminas que eu tomava depois do Covid Que eu falei isso nos outros vídeos Já acabou, não faço mais esse tratamento oral Então agora realmente é o meu corpo por ele mesmo Sem nenhuma ajuda extra de medicamento Então não uso mais secador Não uso mais chapinha Só uso a minha escova secadora Que agrede muito menos E é o que eu tenho feito Eu entrei nessa de não pirar Sei que às vezes a gente corta E a gente cai o cabelo crescer muito rápido E entra nessa nóia Mas muitas vezes essa nóia pode ser super prejudicial Então hoje o que eu tenho feito de fato Fortalecimento capilar Crescer é produto pro cronograma Hidratação, nutrição, reconstrução Mas tenho focado muito no que o meu cabelo precisa agora Que é essa parte mais reconstrutora Então esses produtos que prometem mais força Menos quebra, menos queda É o que eu mais tenho usado E poucos produtos de crescimento Tô dizendo aqui que você não deve usar Não te tô dizendo isso Jamais Acho que se você está no projeto Rapunzel E tem esse produto na sua casa Tem mais é que usar sim Só que se você vai começar um projeto Rapunzel Agora eu indico que você misture De tudo um pouco Porque é o que tem dado certo comigo Porque meu cabelo cresceu muito Não só cresceu como ele encheu Meu cabelo tava muito fino Gente, eu tenho muito cabelo Muito cabelo Cabelo pra caramba Vocês sabem disso E eu passava a mão assim E dava um coisinho assim de cabelo Muito, muito, muito fino Então a melhor decisão que eu tive Realmente foi cortar o meu cabelo Naquela época E aí eu meio que zerei Cortei tudo que tava ruim E dali eu comecei o trabalho De fortalecimento E consequentemente de crescimento Então É isso Vocês estão perguntando Quanto tempo meu cabelo crescer De bate e pronto falaria nada Mas a verdade é que eu tô fazendo O mínimo Gente, eu sei que eu poderia fazer muito mais Mas eu tô fazendo assim O básico Fortalecimento Por produtos de crescimento E tô deixando meu cabelo por aí E é claro, né O mais importante de todos Evitando dano Então não uso secantão Não uso chapinha E tudo isso que é Tipo, demais Não estou usando E é isso, gente Que vocês perguntaram É isso que eu tenho pra responder Quero saber se vocês já fizeram isso Esse exercício De deixar a natureza Deixar o seu corpo fazer o trabalho dele Eu acho que meu corpo tá funcionando super bem Porque, gente Cresceu muito Fala sério Olha aqui Tá aqui já Ele tava aqui, ó Cresceu um tantão pra esse tempo Então é isso Deixa o seu gostei aqui embaixo Deixa o seu comentário Me segue no Instagram E se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau